Nós estamos aqui para esse grande lançamento, tanto turismo religioso e Prudentópolis vem apresentar também, além do turismo religioso, o seu prato típico, que além da comida ucraniana, nós temos ainda o feijão preto. Prudentópolis é o maior produtor de feijão preto do Brasil e nós fazemos a maior feijoada do mundo lá na festa nacional do feijão preto. Mas o nosso município é caracterizado também por ter a maior comunidade de ucranianos do Brasil, por ter uma terra muito religiosa, tem quase 200 igrejas, é uma terra que tem muitas belezas naturais, nós temos, é conhecido como a terra das cachoeiras gigantes, temos mais de 100 cachoeiras catalogadas. Então é um prazer estar aqui em Porto Iguaçu, na Argentina, para poder apresentar um pouquinho do que é Prudentópolis Paraná. Prudentópolis Paraná